Ingenuidade? De ouvir de um melo? Mamãe, eu vou para a janela ver passar o batalhão, mas menina, olha o feijão que se encrua na panela. Tu estás ficando amarela, já não vais mais ao fogão e não sais lá do portão a segredar com a Manuela. Mas mamãe, ela é quem traz as cartas de seu Tomás, que é o meu novo apaixonado. Já sei, Tomás nascimento, mas não fala em casamento? Não mamãe, ele é casado.